Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após oficializar a chegada do goleiro Kaique França, da Ponte Preta, o esporte pode anunciar mais um reforço vindo da equipe paulista. Trata-se do atacante Pablo Diego, de 29 anos, que também desempenha o papel de lateral. Segundo informações do jornalista Carlos Batista, especializado na cobertura dos clubes de Campinas, o rubro-negro pernambucano fez uma proposta pelo atacante enquanto finalizava a contratação de Kaique França. Ao contrário do goleiro, que tinha contrato com a Ponte até 2024 e abriu mão de valores pendentes para acertar com o Leão, o atacante está livre no mercado. Ele recebeu uma proposta de renovação da macaca para 2024. De acordo com Carlos Batista, Pablo Diego e a Ponte Preta estavam otimistas quanto a um acordo para 2024. Contudo, o interesse do esporte fez o jogador aguardar mais alguns dias antes de decidir seu destino. Seus representantes também aguardam por propostas do exterior, mas até agora nenhuma foi apresentada. Pablo tem autorização para negociar com clubes estrangeiros até o Natal. Se não fechar com equipes fora do Brasil, é provável que ele acerte com o Leão. Com 11 gols marcados em 2023, o atacante teve sua temporada mais goleadora na carreira. Foi o artilheiro de sua equipe na Série B, contribuindo com quatro assistências. Além disso, foi herói ao marcar dois gols na última partida que garantiu a permanência da Ponte Preta na Série B. Revelado nas categorias de base do Fluminense, Pablo Diego também teve passagens por CRB, Vila Nova, Havaí e Atlético Goianiense. Fora do país, atuou no Djurgården, da Suécia, Legia Vassawa, da Polônia, Ottawa Fury, do Canadá, e San Francisco, dos Estados Unidos. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o atacante, Pablo Diego seria um bom nome para o ataque rubro-negro em 2024? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!